Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal para você. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, clique aqui embaixo para se inscrever e clique também no sininho aqui para você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Então você vai poder ver toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser avisado e vai poder assistir. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que gerou polêmica no mercado financeiro nos últimos meses. Todo mundo sabe que eu sou um defensor, quem sou eu para defender produto ou essas coisas, não defendo nada disso. Mas é o seguinte, todo mundo já captou a mensagem de que eu entendo que o investimento sempre deve começar primeiro pela montagem da reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai ficar mais líquido, mais disponível para o investidor. E uma das formas de fazer isso é através de fundos DI. Então, o que rolou nos últimos meses assim? Ah, se a Selic estiver numa trajetória de queda, os fundos DI vão acabar, vão ser pior que a poupança, blá, 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 blá. Um monte de baboseira. Então, eu vou dizer para vocês qual é a minha visão sobre isso e você vai entender e vai chegar às suas próprias conclusões. Bom, primeira coisa, vamos entender o seguinte. Como é que funcionam os investimentos atrelados ao CDI e à Selic? Você tem lá a taxa Selic anual. Ah, enquanto eu faço o vídeo, 14% ao ano. Então, essa taxa que é expressa em valor anual pelo Banco Central, ela, na verdade, ela é calculada... Você imagina que existe uma taxa equivalente diária, um fator diário por dias úteis, tá? É dessa taxa. Então, você vai calcular, pegar essa taxa Selic anual e elevar a 1 sobre 252, são 252 dias úteis. Então, você vai chegar no fator diário. Quanto seria essa taxa por dia que vai equivaler a 14% ao ano? Já que é juros composto, ela não é você dividir por 252 dias úteis. Você tem que elevar a 1 dividido por 252 dias úteis, certo? Mas isso é matemática financeira. Então, se você não domina isso, procure aí taxas equivalentes, juros compostos, beleza? Então, é isso que você vai fazer. Então, uma vez que você faça isso, você vai ter um fator diário. Vamos supor que esse fator diário seja 0,05% ao dia, tá? Então, enquanto a Selic estiver em 14%, a sua rentabilidade a cada dia nesse investimento que acompanha a Selic vai ser 0,05, 0,05, 0,05 e por aí vai. Sempre vai caminhando assim, certo? Sobre o saldo do dia anterior. Então, ele vai em juros sobre juros, né? Sempre vai assim. Se a Selic cair, o que vai acontecer? De repente, esse 0,05 vai virar 0,04. A partir daí, no próximo dia, vai começar a ser 0,04, 0,04, 0,04... Vai continuar subindo, ela não vai cair, tá? Mas ela vai começar a render um pouco menos. Se ela subir, ela vai começar a render um pouco mais. Então, nesse cenário, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte. Que se eu pego e faço um investimento num fundo DI ou num CDB de liquidez diária, por exemplo, atrelado ao CDI, no momento em que a taxa Selic está em trajetória de queda, então isso vai fazer com que a minha rentabilidade comece a diminuir dia a dia. A minha rentabilidade. Não é a rentabilidade negativa, fica negativa. É a rentabilidade, tá? O fator diário dela começa a ser menor. Então, isso poderia me fazer pensar o seguinte. Não, então agora que a taxa Selic está caindo, então eu vou tirar do meu fundei, porque o meu fundei vai virar uma porcaria, e vou colocar num ativo pré-fixado, porque ele tem uma taxa fixa anual e eu vou ganhar mais, porque o CDI vai cair e isso não vai acontecer com a minha aplicação diária. Perfeito, tudo bem, esse é um raciocínio. Mas onde fica o seu planejamento financeiro pessoal? Será que você pode fazer essa troca? Então vamos pensar uma coisa aqui. Qual é a função do fundo DI ou de um CDB com liquidez diária numa carteira? É basicamente te dar liquidez diária, é estar disponível para o resgate dependendo das suas necessidades. Então a função dele não é ter a melhor rentabilidade. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro reservado para uma reserva de emergência, isso significa que essa reserva de emergência vai ser utilizada caso alguma coisa imprevista aconteça com você. Então esse dinheiro precisa ficar 100% disponível. Se você tem gastos programados, se você tem um gasto, uma viagem que você programou para os próximos 2, 3, 4, 5 meses, esse dinheiro também tem que estar disponível. Então não adianta você fazer outra coisa com ele, você tem que deixar ele mais disponível possível. Então, num cenário de queda de Selic, se você pega e fala assim, eu vou abandonar o meu fundo DI e vou para uma aplicação pré-fixada, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar o seu investimento de um investimento com liquidez diária e passar a aplicar num investimento de médio prazo, que é pré-fixado, mas que de repente vai ficar travado por 2 anos, 3 anos, ou o que quer que seja. Então, na verdade, observa que essa modificação simples de achar que agora que a Selic está caindo, eu vou sair do fundo DI e paro de ir para o pré-fixado, isso é uma besteira. Por quê? Porque o fundo DI está lá para te dar liquidez. Se você for fazer isso, você vai para um ativo travado. Aí como é que você vai pagar a sua viagem daqui a 2 meses? Aí como é que você vai resolver a emergência que aconteceu na sua casa? Como é que você vai resolver isso? Então, essa troca, a não ser que você esteja usando o fundo DI para a finalidade que ele não existe, que é a finalidade dele é dar liquidez. Se você está usando ele sem ter liquidez, sem necessidade de liquidez, então aí é um outro problema. Mas se você estiver usando ele para a finalidade que ele existe, que é dar liquidez, você não vai trocar ele para um produto de médio prazo, senão você vai sacrificar o seu planejamento. Entendeu? Então, aí alguns pensam assim, e se eu trocar meu fundo DI para uma aplicação que tem o IPCA? Bom, uma aplicação de IPCA, na minha visão, é uma aplicação de longo prazo. Mas a aplicação de IPCA sendo de longo prazo, então como é que você vai usar como reserva de emergência uma aplicação IPCA? Faz sentido isso? Faz sentido mesmo? Então assim, ah, poxa, mas se a Selic cai, outros investimentos vão render mais. Sim, mas o fundo DI está lá para te dar liquidez, ele não é a parte da sua carteira que vai dar a melhor rentabilidade do mundo. A melhor rentabilidade vai ser no médio e longo prazo. Essa é a expectativa. Não é na liquidez. A liquidez é para resolver emergência e gastos imediatos. Então, você pode pensar o seguinte, não, mas então eu vou, por que eu não iria para o IPCA? Um outro motivo de você não ir para o IPCA, quando a Selic está em trajetória de queda, é o seguinte, quando que a Selic cai? Ou quando que a Selic sobe? Quando que o Banco Central faz esse movimento? Quando o IPCA sobe ou quando o IPCA cai? Então, sempre que o IPCA cai, a Selic também sobe. Desculpa, sempre que o IPCA sobe, o Banco Central eleva a Selic também, para ajudar no controle da inflação. Então, se o IPCA cai, a Selic também cai. Então, se você vai sair da Selic para ir para o IPCA, porque a Selic está caindo, saiba que ela só está caindo porque a IPCA também está na trajetória de queda. Então, bobagem isso aí que você está falando. Então, se eu tenho um recurso investido para uma reserva de emergência, objetivos de curto prazo, de consumo, viagem, troca de carro, e eles estão nos fundos DI, ou também pode estar no Tesouro Selic, que faz a mesma função, ou no CDB de liquidez diária também, que tem as mesmas características, vai ser bom para mim? Se você tem esse tipo de dúvida, é porque você está se baseando no cenário para tomar a sua decisão de investimento, e não no seu planejamento pessoal. Porque o seu planejamento serve para te fazer alcançar seus objetivos. É isso que você quer atingir. Então, aquilo que você quer atingir, o seu alvo, vai estar dentro do seu planejamento. Não vai estar no cenário. Então, se você tem fundos DI num cenário de queda de Selic, e ele está lá para uma reserva de emergência, para gastos de curto prazo, e esse tipo de coisa, não faz o menor sentido você trocar essa posição por um ativo de médio prazo, que se tiver uma emergência, você não vai poder resgatar. Então, isso só vai fazer sentido... Só tem um lugar que isso faz sentido, tá? Alguém dizer, falar mal do fundo DI quando a taxa está caindo. Isso só vai fazer sentido se alguém, jogando em cima de você, argumento com informações aleatórias, que não consideram suas necessidades específicas, gerando ansiedade em você, e possivelmente para te vender algum produto, seja um produto financeiro, seja um relatório, seja o que quer que seja, tá? Então, quando você vir esse tipo de comparação entre o fundo DI e o pré-fixado, saiba que, se você não olhar o que é o seu planejamento, você pode até ter a melhor rentabilidade, porém, você pode não alcançar o seu objetivo, e o objetivo é a reserva de emergência nesse caso, nesse exemplo que eu dei, ou a liquidez. Então, precisou da liquidez? Aqui, bom, rendeu mais, mas você não vai ter o dinheiro disponível. E aí, como é que faz? Então, quando você olha no seu planejamento, o que interessa na sua tomada de decisão, mais que tudo, são as suas finanças, o seu dia a dia, o seu planejamento, as suas necessidades, muito mais do que o cenário econômico. Então, aí você tem que pensar, porque se alguém te dá dicas só pensando no cenário econômico, então ele vai dar a mesma dica para todo mundo, que em tese o cenário econômico está todo mundo sobre ele, então não tem personalização de nada. Então, eu entrego uma informação e todo mundo faz igual, porque é a mesma coisa para todo mundo. Vê se faz sentido isso. Não faz nenhum. Então, essa falação, isso é uma falação, isso é uma sacanagem, de ficar botando terrorismo em cima de fundo DI, de tesouro SELIC, de CDB com liquidez diária, porque a SELIC está caindo, e aí o CDI... Isso aí é quem está afim de fazer estardalhaço para poder te empurrar um outro produto qualquer que vai ser oferecido para você. E não é só produto financeiro que eu estou falando, tá? Produto financeiro, mas também produtos de consultoria, de relatório, esse tipo de coisa. Então, fique esperto, pô. É só as suas necessidades que definem a sua carteira. É a sua personalização que define a sua carteira. É a sua personalização, a sua necessidade pessoal. Nada mais, nada mais. Então, é isso que você tem que ter em mente. Beleza? Ficou claro isso para você? Então, tenha em mente, invista de acordo com a sua necessidade. E esqueça desse falatório, porque esse falatório fica fazendo estardalhaço, mandando um monte de e-mail para um monte de gente que estão fazendo por aí, isso aí só vai te confundir e gerar ansiedade, como eu já vi gerando um monte de gente no canal que mandou um monte de perguntas, um monte de coisa, como se parecesse que o dinheiro dele ia sumir. Pelo amor de Deus, isso não se faz, tá? Então, está dado o meu recado, está dado a minha opinião. E se você gostou do vídeo, você clica na mãozinha aqui, no joinha, você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e marque lá o sininho para poder receber as notificações a cada novo vídeo e vá lá no blog de valor.com.br para receber as minhas dicas de investimento periodicamente no seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.